Oi, bem-vindos à nossa quarta videoaula. Nós já estudamos a primeira, a segunda e a terceira e hoje nós iremos aprofundar um pouco mais nos sinais. Vocês irão ver um pouco de teoria sobre tecnologia surda, movimento surdo, sobre leis e decretos na área da surdez. Ok? Nós iremos estudar isso um pouco hoje. Eu acredito que nós iremos desenvolver muito, porque nós já temos esse processo aí da primeira videoaula até agora. Parabéns pelo esforço de vocês, que vocês continuem tendo vontade de estudar conosco. Então, nós vamos falar sobre a tecnologia surda. Há muito tempo atrás, na sociedade, tanto para os outros quanto para os ouvintes, a tecnologia era um pouco fraca. Tecnologia relacionada à campainha, celular, computador. Então, antigamente não tinha essas tecnologias. Com o decorrer do tempo, vários anos foram se passando e as pessoas começaram a estudar e a pesquisar sobre as tecnologias e começaram a desenvolver. A sociedade acredita que a tecnologia é um importante auxílio na vida das pessoas, porque ela dá conforto, segurança. Então, os ouvintes têm diversas tecnologias para auxiliá-los no seu cotidiano, no seu dia a dia. E o surdo, às vezes, não tinha uma tecnologia para o surdo. Então, o surdo começou a perceber que a tecnologia era um importante auxílio no cotidiano. Então, ele começou a perceber a importância da tecnologia na vida das pessoas, para facilitar o trabalho, facilitar a comunicação, facilitar os estudos e em diversas outras áreas. Então, nós vamos ver um pouco dessa tecnologia relacionada aos surdos. Então, vocês viram aí, tem várias tecnologias que são importantes para o surdo, que dão segurança e conforto ao surdo e facilita a vida dele. Antigamente, as pessoas, quando surgiu a campainha, a campainha só tinha o barulho e para o surdo. Como que a pessoa ia na casa do surdo? E quando era um casal surdo vivendo dentro da casa? Então, uma campainha resolveria com apenas o barulho? Eles são surdos, eles não escutam, eles não iam ouvir a campainha. Então, os surdos começaram a desenvolver estratégia e a pesquisar e desenvolver sua autonomia. Fazer certos tipos de adaptações tecnológicas dentro da sociedade. Por exemplo, em vários locais, como o ambiente de trabalho, precisava ver essas adaptações. Então, o surdo, ele teve a ideia de fazer uma campainha luminosa. Então, a pessoa que está na rua, ela toca a campainha e o surdo que está dentro de casa, ele não vai escutar o barulho. Mas o surdo, ele vai o quê? Ele é visual. Então, nós já explicamos sobre a importância da questão visual para o surdo. Então, o surdo, as adaptações para ele, tem que ser feita nesse âmbito visual. Por exemplo, quando tem um quadro de aviso. Antigamente, no banco, não tinha a tela para mostrar. Mostrar o painel para mostrar o número da senha nos aeroportos, hospitais. Então, quando a pessoa ia tomar um sorvete. Então, tinha que vir um funcionário e falar o número para o surdo. Por exemplo, se o surdo precisava ir no banco. Como que ele ia fazer, se ele era surdo, para falar? Então, ele tinha que chamar o irmão, chamar a mãe, chamar o pai, chamar qualquer pessoa da família para acompanhá-lo. Então, o surdo, ele ficava muito dependente da família. Em todos os locais que ele ia, ele tinha que levar um intérprete, tinha que levar uma pessoa da família. Hoje, não precisa mais disso. O surdo, ele tem sua autonomia de frequentar determinados lugares. Por exemplo, o surdo, ele recebe sua senha e ele fica prestando atenção no painel de senha. Quando mostra o número da sua senha, ele levanta e vai se comunicar com a pessoa que vai atendê-lo. Então, antigamente, na televisão não tinha legenda. Então, a primeira televisão era em preto e branco. Então, as pessoas começaram a pensar em como fazer uma televisão diversificada, uma televisão que fosse a cores. Então, isso é próprio da tecnologia. Então, isso tem pouco tempo. E há pouco tempo atrás surgiu a legenda em português. Isso é muito bom porque isso otimiza o surdo. Então, todos os surdos, eles conseguem acompanhar a legenda? Não. Alguns conseguem acompanhar a legenda. Às vezes, o surdo, ele não tem o domínio do português. Então, a legenda para ele não vai adiantar. Mas a legenda, ela não é boa. Ela não é 100%. Então, a comunidade surda, ela já tem discutido sobre isso para tentar melhorar a legenda nos aparelhos de televisão. Então, alguns surdos são oralizados, conhecem muito bem o português, eles conseguem acompanhar a legenda. Por exemplo, eu. Eu gosto de legenda. Mas eu fico muito nervosa com certos tipos de legenda. Eu vou explicar para vocês. Por exemplo, quando a pessoa está lá no jornal, aí a pessoa, eu estou lá lendo a legenda em português. Aí eu estou lá lendo a legenda. Eu sei fazer leitura labial. Aí, às vezes, eu vejo que a palavra não está de acordo com o que está na legenda. Por quê? A legenda está muito atrasada. A pessoa continua falando e a legenda atrasa. Ela não acompanha simultaneamente, no mesmo tempo, a fala da pessoa. Então, esse é o problema. Então, às vezes, também a legenda tira algumas palavras. Aí eu perco o contexto. Às vezes, coloco outra palavra completamente diferente. Então, eu tenho que ficar meio que tentando entender o que a pessoa está falando. Pegando alguns sinais, algumas palavras ali. Eu tento fazer a legenda. É melhor eu tentar ler a legenda do que eu ficar perguntando às pessoas que estão próximas a mim. porque elas não vão ter paciência ou elas não estão interessadas no que está passando na televisão. Aí, quando eu vou perguntar, a pessoa fala. Ah, eu não sei. Eu não estava prestando atenção. Às vezes, pode ocorrer esses tipos de dificuldades. Então, precisa sim melhorar para que possa continuar esse desenvolvimento. Então, tem a legenda e também tem o intérprete na janelinha. Alguns canais têm o intérprete, mas a maioria não tem. Os canais que têm intérprete, a maioria são canais religiosos, que têm o intérprete de língua de sinais, mas os jornais, os telejornais não têm, as novelas não têm, filmes. Então, o surdo, ele não pode ficar só lendo ali a legenda. Precisa também ter o intérprete na janela ali para ele. Tem uma falha na questão do intérprete, porque alguns programas colocam o intérprete muito pequeno e não se consegue ver os sinais, os sinais ficam confusos, não conseguem entender os sinais. Então, precisa trocar. Então, colocar a janela do intérprete maior e a pessoa que está falando numa janela menor, porque o que a pessoa está falando para o surdo, o áudio ali não é importante, porque ele não tem uma percepção auditiva. Para quem tem a percepção auditiva, é importante para ele, mas para o surdo, não é importante. Para o surdo, importante é o sinal. Aí não fica claro os sinais quando o intérprete está numa janela pequena. Então, essa é uma luta que nós vemos tentando há muito tempo fazer uma norma para que nós possamos compreender. Por exemplo, nos locais que tem os programas de televisão, não tem essa norma ainda padronizada. Então, nós não vamos ficar apáticos, sem fazer nada. Nós estamos lutando para que nós continuamos a desenvolver. Então, nós temos aí várias tecnologias na área de informática que auxiliam o surdo. Então, todas essas tecnologias foram inventadas pelos ouvintes para melhorar e otimizarem a vida deles. Mas os surdos foram tendo essa percepção que precisava haver essa adaptação para o celular, por e-mail, facebook e várias outras adaptações para melhorar a vida do surdo, para o surdo viver bem. Então, os surdos se casam. Aí os ouvintes falam, nossa, dois surdos se casaram? E quando eles tiverem um filho e o filho começar a chorar, como eles vão fazer se o pai e a mãe são surdos? Eles não vão ver o filho chorando. Como que eles irão fazer? Então, já tem a tecnologia que auxilia a família surda nesse aspecto. Então, tem um dispositivo auditivo que é um aparelho, que é um aparelho que é um aparelho que coloca lá no quarto do bebê parece um celular, o formato do aparelho e outro aparelho fica junto com a mãe ou junto com o pai. Se o bebê chorar esse dispositivo auditivo ele não faz barulho ele vibra ele começa a vibrar aí os pais sentem e vai pegar o bebê cuidar do bebê Outra coisa que eu quero falar sobre a campainha luminosa que às vezes os surdos estão na maioria da sua família é ouvinte às vezes só tem um surdo e a maioria é ouvinte Aí quando toca a campainha a campainha pega e faz o barulho sonoro aí se tiver só um surdo em casa aí é bom ter essa campainha sonora e a campainha luminosa aí o surdo vai entender que tem alguém na porta E-mails tem o telefone o TDD para o surdo que auxilia muito o surdo Tem várias tecnologias que otimizam a vida do surdo Então várias tecnologias que são adaptadas para a vivência do surdo Então o movimento surdo luta por isso A Karen Strobel ela fala que as políticas surdas consistem em diversos movimentos e lutas do povo surdo pelos seus direitos Então os surdos não fazem o movimento à toa Todos os movimentos têm um objetivo Então cada pessoa ela tem o seu direito Então o povo surdo eles querem os seus direitos Então tem muitos direitos que eles exigem São só essas lutas e objetivos? Não tem muitas outras mas as principais que eu vou falar para vocês são essas Por que a política linguística? Lembram que há muito tempo atrás os surdos eram proibidos sinalizar eles não podiam utilizar as mãos Então as mãos eram amarradas para que eles pudessem se comunicar de outra forma Então os surdos começaram a pensar em como desenvolver eu preciso desenvolver minha autonomia na comunicação Então alguns ouvintes também apoiaram essas ideias surdas e começaram a estudar a língua de sinais e a língua brasileira de sinais E hoje nós sabemos que existem vários pesquisadores linguísticos que pesquisam a língua do surdo Por exemplo assim como pesquisam a língua portuguesa a língua espanhola também pesquisam a Libras Às vezes vocês falam a língua de sinais não é uma língua não ela é uma língua sim é o direito tanto da criança surda como o adulto surdo é o direito deles terem a língua de sinais Então é a forma que eles têm de se expressarem de conhecerem o mundo de internalizarem o mundo é através da língua de sinais se não tiver a língua de sinais parece que é um retrocesso os surdos eles não conseguem perceber internalizar nada do mundo se não for mediante a língua de sinais então a língua ela é esse apoio que dá direito à comunicação surda política educacional algumas pessoas utilizam esse sinal para educação e outras utilizam esse outro sinal para educação então política educacional por que a política educacional você sabe que os surdos ouvintes os cegos tem diversos direitos tem diversos estudos que falam desses direitos que cobram esses direitos por exemplo o direito de ir à escola então é muito tranquilo você vai à escola todo mundo fala a mesma língua então é muito tranquilo você ir para a escola e se o surdo for para a escola porque a língua dele é diferente da língua dos ouvintes a língua do surdo é a língua de sinais então a escola ela já está adaptada para o surdo porque os alunos os diretores supervisores as serviçais sabem língua de sinais eles não sabem então quando o surdo chega na escola parece que ele fica preso como que ele vai se comunicar ninguém sabe língua de sinais e ele não consegue falar então não há comunicação então o ambiente educacional tem que utilizar a língua de sinais para o surdo precisa haver um intérprete para o surdo e o intérprete ele não vai resolver todos esses problemas então o intérprete está ali para apoiar o professor o professor vai estar falando e o intérprete vai estar fazendo essa mediação na comunicação entre professor e aluno então o intérprete é a única forma de otimizar o surdo nesse ambiente educacional não não precisa desenvolver outras estratégias de aula como uma metodologia visual para o surdo então colocando o intérprete nesse ambiente educacional vai estar resolvido os problemas não é preciso desenvolver materiais metodologias visuais para esse aluno surdo se o professor ele faz o seu plano de aula um plano de aula mais visual sim ele vai conseguir atingir o surdo e o surdo vai conseguir se desenvolver agora se os alunos que ficam ali só ouvindo o professor ouvindo ouvindo isso não vai ter uma boa perspectiva mas o visual não vai ajudar só o surdo esse plano de aula mais visual vai ajudar os ouvintes também os ouvintes vão ter interesse então o intérprete não é a única solução para esse problema de adaptação no ambiente educacional para o surdo então política identitária a maioria dos surdos sofrem com a sua identidade falta muita coisa para se conhecer nessa área da identidade surda os surdos adultos eles participam de associações vão a vários locais e eles se sentem iguais aos outros surdos eles conseguem ter uma percepção de modelo de vida mas são surdos adultos que já são fluentes em línguas de sinais são politizados conhecem vários temas e eles conseguem ter essa percepção e essa aquisição eles conseguem criar interesse falar não eu sou surdo a minha língua é a língua de sinais muito legal e com o tempo eles vão assumindo a sua identidade como surdo mas as crianças a maioria infelizmente elas têm um desenvolvimento tardia da sua identidade elas não conhecem nada elas não sabem libras elas vivem no mundo do ouvinte então a maioria da família é ouvinte então elas vivem dependente dos pais então elas não possuem ainda autonomia e com tempo anos vão se passando e mais ou menos com 20 anos elas começam a ter contato com outros surdos aí elas começam a desenvolver a sua identidade tardiamente porque política identitária então os surdos hoje a maioria eles já têm um conhecimento profundo sobre o seu desenvolvimento em como se desenvolver em vários aspectos e eles perceberam que as crianças faltava desenvolver que precisava haver uma otimização junto a criança junto as famílias os amigos dos surdos para aceitarem esse desenvolvimento de como a criança pode ter uma aquisição no tempo certo da sua identidade se sentir como surdo às às vezes ela vive no mundo do ouvinte e ela é surda ela não sabe o que é e fica confusa então tem muitos problemas pode acarretar na vida se ela assume sua identidade como pessoa surda ela se vê como cidadão então a identidade ela deve ser adquirida desde a infância a pessoa ela se vê como surdo se vê que eu sou uma pessoa visual acessibilidade pode ser um desses dois sinais então é uma luta que nós vemos lutando todos lutam por acessibilidade o cadeirante o cego o surdo luta por acessibilidade em vários locais que tem essas dificuldades essas barreiras nós como surdos às vezes temos vontade de ir numa loja comprar uma blusa nova quando nós chegamos lá nós não conseguimos comunicar com o vendedor ou a vendedora porque eles não sabem língua de sinais quando nós chegamos que blusa linda eu quero comprar aí quando a pessoa vem atender ela começa a falar eu sou surdo aí a pessoa fica vai tentar chamar outra pessoa parece que fica com medo ou a pessoa sai e o surdo o surdo tem vontade de comprar roupa ele trabalha ele tem dinheiro o cego cadeirante todos somos humanos todos somos iguais nós temos direitos iguais de acessibilidade nós temos o direito de ir e vir no cinema a maioria dos filmes são dublados não tem legenda não tem ninguém sinalizando é um intérprete de libras eu nunca vi aí como que o surdo ele vai ao cinema já aconteceu teatro uma vez o ator ele sinalizou o teatro mas são poucos locais de teatro que fazem isso algumas cidades tem outras cidades não tem então acessibilidade para o surdo se torna muito difícil então o movimento surdo já conseguiu várias coisas nós já conseguimos transpor várias barreiras nós já conseguimos conquistar vários direitos de ir e vir nós temos direito à saúde infelizmente os profissionais de saúde não conhecem língua de sinais não conhecem nem o básico da língua se eu sou surdo e preciso ir ao médico eu não consigo me comunicar com médico eu preciso chamar o intérprete para ir junto ou alguém da minha família para estar comigo às vezes a pessoa não pode ir ou às vezes o surdo está doente não quer falar com a família ele quer manter segredo por exemplo alguma doença contagiosa senão a família vai ficar preocupada então ele não quer falar com a família e aí e ele não consegue se comunicar com o médico ele ele chama intérprete mas às vezes ele não quer que o intérprete fique sabendo então eu sei que o intérprete é profissional e tem sua ética mas ele não quer falar sobre sua doença ele quer resolver sozinho junto com o médico e como que faz se ele não pode ir ao médico outro exemplo dentista é muito engraçado você sabe que o dentista sempre utiliza a máscara facial então o surdo vai fazer limpeza aí o dentista vai falar com o surdo aí o surdo fica lá só olhando e o dentista fala com o surdo mas o surdo não está vendo o que o dentista está falando então todas as áreas de saúde precisa haver essa adaptação para saber como tratar o surdo política trabalhista então nós temos muitos surdos que estão empregados hoje hoje em dia antigamente a maioria dos surdos eram aposentados então eles não queriam trabalhar porque estavam acostumados com aposentadoria agora com os estudos os surdos eles começaram a ter interesse de vida saber que é importante trabalhar que é importante estudar a maioria deles falta informação às vezes no local de trabalho o chefe faz a reunião está lá explicando algo e o surdo fica ali olhando sem entender porque ele não escuta então precisa de ter um intérprete ali junto para sinalizar para na hora da reunião o surdo saber o que é importante as regras da empresa se mudou se tem um novo chefe tem muitos assuntos outra vez um curso de capacitação que ele está participando então eu percebo que várias empresas tem poucos intérpretes várias empresas que tem surdo tem poucos intérpretes e isso é uma barreira na comunicação para o surdo o surdo ele precisa se capacitar para estar inserido dentro dessa empresa mas como que ele vai se capacitar se falta informação então a política trabalhista luta por esses objetivos para facilitar a vida do surdo para conseguir igualdade assim como ouvinte eu sei que os ouvintes têm suas dificuldades particulares mas o surdo tem dificuldades maiores ainda então o surdo ele não tem dificuldade de locomoção a dificuldade do surdo é de comunicação de expressar de passar essa informação e de receber essa informação se não tem língua de sinais se não tem instrumentos visuais então o surdo fica prejudicado nós já falamos sobre a política dos surdos movimentos surdos agora nós vamos falar as nossas conquistas na área da da lei nós vamos falar sobre as resoluções os decretos e as leis que foram promulgadas não é só fazer uma reunião para se promulgar uma lei para se fazer uma lei antes o povo surdo precisa fazer uma reunião eles precisam lutar precisam cobrar fazendo documentos e isso é um processo que demora até que a lei seja promulgada seja feita como que começou foi instituída a lei da língua de sinais porque antes não se tinha uma lei então a comunidade surda se reuniu se discutiu fizeram vários documentos e com o tempo foi entregando ao congresso o congresso votar sim ou não foi muito difícil até que a lei foi promulgada então essa é a lei que reconhece a língua de sinais a lei 10.436 de 2002 então não está muito longe então é uma lei nova uma lei de 2002 então antes o Brasil aceitava a língua de sinais não aceitava então a comunidade surda junto com comunidade ouvinte organizaram vários movimentos e conseguiram o reconhecimento da língua de sinais como meio de comunicação e expressão entre os sordos a lei também ela fala sobre o ambiente de trabalho saúde de educação entre os outros ambientes então sobre serviços públicos na sociedade então precisa ter um atendimento em língua de sinais a língua de sinais precisa ser difundida se eu trabalho numa loja na prefeitura eu preciso aprender língua de sinais para quando tiver um surdo eu saber comunicar com esse surdo na área de saúde eu vou explicar sobre a dificuldade do surdo na área de saúde então o surdo precisa ter um bom atendimento atendimento de qualidade na área de saúde se a pessoa olha e fala assim faz o procedimento não fala nada com o surdo dá a vacina entrega o remédio ou coloca o soro e vai embora a pessoa fica ali pegando no surdo e não fala nada então falta informação falta algum tipo de orientação então os médicos eles precisam saber se comunicar com o surdo eles não precisam ser fluentes em língua de sinais eles precisam saber o básico algumas expressões para estar orientando o surdo para o surdo ter acesso a essa informação então na área de educação a língua de sinais precisa estar inserida nos cursos de magistério de educação especial de fonologia são esses cursos que são mais importantes então a lei cobra a inserção da língua de sinais na grade curricular desses cursos então esse é o reconhecimento da língua então as pessoas na sociedade elas precisam aceitar a língua de sinais precisam aprender ensinar as crianças surdas adolescentes também para que elas possam ter uma autonomia então a lei ela era muito resumida ela não explicava muitas coisas claramente então foi novamente a comunidade surda discutindo lutando que surgiu o decreto o decreto 5626 de 2005 então o decreto ele veio mais detalhadamente falando sobre cada especificidade da área da inclusão falando sobre o reconhecimento da lei da língua de sinais como utilizar a língua de sinais que pessoa que utiliza a língua de sinais então o decreto ele veio cobrar a disciplina de libras como grade curricular então o primeiro contato da criança surda ao ser matriculada na escola é a língua de sinais então o ouvinte ele aprende a falar em casa então quando ele chega na escola ele vai aprender a falar não ele vai aprender a escrever e a ler e o surdo quando ele chega na escola ele não tem base de nada do português não tem base nenhuma no português então a família está ali falando com ele e ele não está percebendo nada está voando então ele não sabe falar ele não sabe ler não sabe escrever então ele tem várias dificuldades então o objetivo dessa disciplina curricular é que os professores venham ter uma base de língua de sinais e quando ter contato com esse surdo saber é a língua se o professor ele não sabe língua de sinais aí chega o surdo na escola ele não vai conseguir se comunicar é como se criasse uma barreira ali entre eles então é preciso derrubar essa barreira para que eles venham ter um contato direto então tanto surdo como ouvinte precisam ter esse contato direto com o professor o professor precisa sentir que o surdo é o seu aluno ele precisa se sentir responsável por aquele aluno surdo assim como o aluno ele precisa respeitar o seu professor que legal o professor conversa comigo então isso é uma forma de estímulo então a formação de professor e instrutor de libras então o decreto ele vem detalhar sobre a formação de professores na faculdade se o surdo ele não tem uma formação acadêmica ele tem um ensino médio então ele pode trabalhar no estado ou em outro local se ele não tem curso superior então a nomenclatura é diferente se ele tem o ensino médio ele pode trabalhar sim às vezes tem cidades que os surdos que ainda não tem faculdades e os surdos só tem o ensino médio então eles precisam aproveitar esses surdos para trabalhar para estimular eles a fazerem faculdade para ter um ensino superior difusão da língua de sinais a lei ela fala que precisa haver uma difusão da língua o uso da língua em vários espaços então é importante sim haver essa difusão da língua e o decreto ele vai fazer uma adaptação ele não vai falar só de fazer a difusão ele vai falar que é importante as pessoas na sociedade falar a língua também então a primeira língua do ouvinte é o português ele fala fluentemente agora com a lei com reconhecimento da língua de sinais no Brasil então a língua de sinais se tornou a segunda língua do brasileiro então o brasileiro precisa aprender a língua de sinais correto então a primeira língua do surdo qual é é a língua de sinais e a segunda língua é o português então o surdo foi cobrado do surdo anos e anos e anos que ele aprendesse o português escrito agora está na hora de trocar na hora do surdo cobrar dos ouvintes que eles aprendem a língua de sinais assim como eles cobraram dos surdos correto? então tem um decreto que ele fala sobre o ouvinte que quer trabalhar como intérprete o que que esse ouvinte precisa ter na sua área de formação qual é a sua capacitação como que tem que ser a língua de sinais para ele na área de língua de sinais para ele trabalhar como intérprete o que que ele precisa aprender então se ele sabe se comunicar é muito bom mas ele precisa só saber interpretar não o intérprete ele precisa se capacitar conhecer português conhecer língua de sinais precisa haver uma prática técnica ele precisa ser técnico ele precisa só saber se comunicar em língua de sinais e ele se torna intérprete não ele consegue se comunicar ele é um falante da língua de sinais mas isso não qualifica como um profissional intérprete ele precisa para trabalhar como intérprete ele precisa pesquisar conhecer estudar profundamente português e a língua de sinais ele precisa saber traduzir interpretar ele não precisa só saber sinais que se torna um intérprete não então o surdo ele tem direito a educação o que que é o DA é o deficiente auditivo tem tem o direito de ir à escola mas a escola ela precisa só receber o surdo não o decreto fala que a escola precisa se adaptar para receber esse surdo precisa contratar intérprete o professor precisa saber libras os alunos precisam aprender libras então precisa ser um ambiente de difusão da língua de sinais então porque o surdo ele vai estar convivendo ali naquele ambiente junto com as outras pessoas então precisa desenvolver uma estratégia para o acolhimento desse surdo palestras por exemplo então a garantia do direito à saúde eu já falei sobre as dificuldades de comunicação que o surdo tem na área da saúde e o decreto ele fala que os profissionais de saúde precisam saber língua de sinais não é só uma pessoa saber língua de sinais então no posto no hospital na clínica então como que vai fazer esse atendimento com o surdo então para acolhê-lo precisa os profissionais precisam saber língua de sinais vocês podem formar grupo e na apostila no verso aí de vocês tem a lei 10.436 de 2002 vocês vão ler ela é é uma página só e vocês vão discutir com seus colegas sobre a lei tá bom então para casa tem uma atividade para vocês também no verso da apostila no fim tem o decreto então o decreto ele é maior então vocês vão ler o decreto em casa conhecer sobre o decreto sobre o trabalho do surdo sobre a língua de sinais o que que precisa que nossa videoaula é já tem um fórum esse fórum teórico sobre a discussão dos movimentos surdos a luta surda mas para que essa luta qual o objetivo qual a relevância dessa luta para o surdo então é importante a união das pessoas surdas então vocês vão ler pesquisar sobre e vocês vão colocar a opinião de vocês no fórum não precisa fazer filmagem é só vocês colocar a opinião de vocês no fórum então nossa aula está chegando ao fim a nossa quarta videoaula eu fiquei muito satisfeita de trabalhar com vocês eu espero que vocês continuam aprendendo sobre cultura surda identidade surda sobre o mundo surdo vocês tenham curiosidade de saber como é legal e gostoso aprender sobre o mundo surdo que vocês não parem talvez futuramente vocês podem ser tradutores intérpretes nós surdos sabemos que falta muito intérprete em vários locais talvez vocês sintam eu falei eu tenho o dom de interpretar né porque eu conheço profundamente o mundo surdo então tchau um beijo e um abraço para vocês tchau tchau